Vamos processar tudo. Você sabe que nem só de processo, ou melhor, de processar vive um advogado. Às vezes também de defender. E é isso que eu vou falar no vídeo, mas a gente já sabe. Se inscreve no canal, deixa o like no vídeo e ative o sininho pra receber as notificações. E não se esquece, hein, pra você não ser processado e ter que contratar um advogado de defesa, clica aqui no link embaixo e participe do meu canal no Telegram, onde tem informações e conteúdos rapidamente, de forma bastante dinâmica. E é muito importante que você esteja lá. Mas sem mais delongas, o que eu vou contar pra vocês hoje, na verdade, é de uma defesa processual. Vocês vão se lembrar que a amada Janaína Pascoal resolveu ficar muito brava com o Arthur, porque ele disse, e vejam vocês, que ela negociou o voto a favor do aumento de impostos de ICMS, aumentando o imposto na cesta básica, aumentando o imposto sobre remédios, pela manutenção de estatais que têm cargos públicos, ou seja, pela manutenção de cargos em estatais. O Arthur fez uma crítica política de Janaína Pascoal, mas ela se sentiu ofendida. Ela sentiu que a honra dela foi vilipendiada pela crítica que o Arthur Duval fez. Então, ela, como advogada, como docente, como professora de direito, como a grande jurista que derrubou a Dilma Rousseff com o impeachment feito pelo Miguel Reale, ela resolveu ir lá e processar o Arthur. E aí, o que aconteceu? Ela perdeu. É isso que eu tô dizendo pra vocês. A Janaína Pascoal perdeu a ação, ela entrou com uma representação criminal contra o Arthur, para que o Arthur fosse responsabilizado na esfera criminal, processado e condenado criminalmente por ter ofendido a honra da parlamentar. O que ela se esqueceu é que ela é um agente político, que está sujeito a críticas, e que, inclusive, os seus votos e opiniões estão sujeito a críticas, e que isso faz parte da essência da democracia e do debate político. E, naturalmente, o judiciário chancelou todo esse arcabouço que tutela o ambiente político e fez com que a Janaína Pascoal perdesse a ação. É natural que isso aconteceria. Isso só mostra o destempero da Janaína Pascoal enquanto parlamentar, e eu não tô aqui pra fazer uma análise dela enquanto advogada. Não compete a mim, até porque isso feriria os princípios da ética na advocacia, por mais que eu tenha severas críticas a ela. Mas, na realidade, o que nós vemos aqui é que a parlamentar não teve atributos políticos necessários, não teve maturidade política necessária para agir enquanto parlamentar não conseguiu suportar a crítica. E se você já vai dizer, ah, mas peraí, você vai processar quem chamou o crime de nazista. É muito diferente. Aí estão imputando um fato mentiroso ao Kim com a finalidade de assassinar a reputação. Aqui, no caso da Janaína, nós temos um fato. Ela disse em discurso que, pela manutenção das estatais com os cargos públicos que lá detêm, ela iria votar a favor ao aumento de impostos. Então, existe uma discrepância entre uma crítica calcada na verdade e uma crítica calcada na mentira. E é justamente por isso que a Janaína Pascoal perdeu a ação. Como eu disse lá atrás que ia perder. Como eu disse no Twitter que iria perder. E banquei isso e ela perdeu efetivamente. E aí eu fico pensando, na Janaína Pascoal, qual é a grande contribuição dela enquanto parlamentar, que a credencia para ser senadora, que a credencia para ser esse agente político. Ela que, ao longo de quatro anos, enquanto parlamentar, protocolou lá 20 projetos, não aprovou nenhum. Não tem uma lei que ela criou. Eu, em um ano de vereador aqui, já tenho seis pratos de lei sancionados, oito aprovados. Qual é a atuação parlamentar dessa senhora, que a credencia, que a tutele? Qual é a atividade que ela fez? Quem diga, a Janaína efetivamente tem atributos para ser senadora da república? A resposta é óbvia. Nenhum. Nenhum. Zero. Eu fico com perna do Hélio Bicudo, que chancelou o impeachment que ela apresentou, que, na realidade, nós temos ali, claramente, a digital do professor Miguel Reale Jr. Que, aqui entre nós, e eu falo isso enquanto acadêmico do direito, enquanto estudioso do direito, a Janaína Pascoal, que não está à estatura jurídica do Miguel Reale Jr. E isso pode ser perguntado para qualquer jurista, seja ele da cadeira de uma faculdade, do primeiro ou segundo ano de faculdade, ou então, para um advogado, um juiz, basta ler as petições, basta ler as escritas de cada um. Na articulação do vernáculo, das palavras, das vírgulas, nós já vemos ali quem tem a capacidade e quem não tem. Na articulação parlamentar, nós vemos quem tem a capacidade e quem não tem. Janaína, sinceramente, me desculpe, mas está na hora de você pegar o seu chapéu e ir embora para a tua casa. Estamos em guerra. Petistas e bolsonaristas se organizam para defender seus líderes corruptos e repetir as mesmas velhas mentiras que você já sabe. O Brasil, refém de Lula e Bolsonaro, se depara com sua pior eleição. Mas a pergunta que importa é a seguinte. O que você vai fazer em relação a isso? O MBL promete lutar até o fim pela nossa liberdade. Como todo exército, temos a nossa vanguarda. E nessa guerra, essa é a nossa. Inscreva-se em academia.mbl.org.br O MBL promete lutar até o fim pela nossa liberdade. O MBL promete lutar até o fim pela nossa liberdade. O MBL promete lutar até o fim pela nossa liberdade. O MBL promete lutar até o fim pela nossa liberdade. O MBL promete lutar até o fim pela nossa liberdade. O MBL promete lutar até o fim pela nossa liberdade. O MBL promete lutar até o fim pela nossa liberdade. Obrigado.